Olá, eu sou o professor Renato e esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos que o objetivo é auxiliar os professores do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental a utilizarem a ferramenta questionário do AVA. Nesse vídeo será mostrado muito rapidamente como fazer a exportação e importação do banco de questões do AVA. Eu estou aqui utilizando uma disciplina das minhas disciplinas, Hidráulica Geral, no semestre 2021, barra 1. É interessante saber o seguinte, esse vídeo, essa disciplina servirá apenas para caráter de exemplo, porque no caso você vai fazer a exportação de um banco de questões quando você já possui em alguma disciplina anterior o banco de questões feito. caso você nunca fez um banco de questões dentro do AVA, você precisa criar esse banco de dados do zero ou importar de algum colega seu, de algum ex-professor que ministrava disciplina ou algo desse tipo. Caso contrário, você precisa criar as questões do zero. Então aqui, primeira coisa, vamos ativar a edição. Aqui nas janelas, no canto direito, vamos até a janela administração, o bloco administração. Aqui temos a opção banco de questões. Clicamos aqui na lateral, onde tem essa seta. Se você clicar em cima do nome, dá errado. Tem que ser nessa seta. E aqui temos várias opções, entre elas, importação e exportar. Então o primeiro passo é você ir dentro da sua disciplina onde tem um banco de questões já pronto, ou seja, uma disciplina do semestre 2020, barra 2, 2020, barra 1, 2019, barra 2, não importa. Você vai ter que ir dentro dessa disciplina onde tem um banco de questões. Por exemplo, nesta disciplina aqui, se eu for aqui em questões, eu já tenho um banco de questões aqui, várias questões. Se eu olhar as categorias, eu tenho duas categorias criadas. Hidrálica forçados, com 10 questões, e hidrálica livres, com 14 questões. E aqui, questões copiadas de contexto de questionário, avaliação 1, hidrálica com produtos forçados, 6 questões. Então, tem essas questões registradas dentro do meu banco de questões. Eu retorno aqui, clicando aqui no nome da disciplina, volto para a tela principal. Retorno aqui no bloco administração. E agora sim, vou pegar aquele banco de questões e vou exportar. O primeiro passo é exportar o banco de questões. Então, clico aqui em exportar. Aqui, na nova janela que é aberta, a única coisa que precisa ser feita é selecionar o formato do arquivo. A recomendação é que utilize esse formato Moodle XML. Seleciona ele, clica no botão exportar questões. Não precisa alterar nada aqui em exportar categorias, nada disso. Nesse momento, a gente vai exportar o banco de questões inteiro para a nova disciplina do Ava. Então, vamos exportar questões. Vai abrir uma nova janela. É só aguardar um pouco que ele abre a opção de download. Eu vou colocar aqui dentro dessa pasta. Não precisa editar também o nome do arquivo. Pode deixar esse nome aqui. E vou salvar. Feito isso, já foi feito o download. Isso aqui é recomendado também para fazer o backup. A partir do momento que você tem esse arquivo, você está fazendo um backup das suas questões. Podemos agora aqui retornar para a nossa disciplina. E no caso de você estar importando e exportando seu banco de questões, você entraria agora na nova disciplina. Por exemplo, na disciplina 2021-1. Neste caso, como eu estou usando a mesma disciplina para exemplificar, vocês iriam agora na disciplina onde vocês querem, onde não tem o banco de questões ainda. Onde você quer importar, para onde você quer levar o seu banco de questões. Você vem aqui, administração. Não esqueça aqui de ativar a edição. Vamos voltar aqui no bloco administração. Banco de questões. E agora vamos na opção importação. Clicamos aqui. Selecionamos o tipo de arquivo. Tem que ser o mesmo que foi selecionado no momento da exportação. No caso é esse, formato Moodle XML. Clicamos aqui. Vemos aqui para baixo. Tem que selecionar o arquivo aqui. Você pode arrastar e soltar o arquivo aqui para adicioná-lo. Você vai na pasta onde você fez o download. Aqui está o arquivo, que foi feito o download. Puxamos aqui a janela. Se ela estiver maximizada aqui, vocês minimizam ela. Puxa para o lado. E arrasta aqui o arquivo. Clica e arrasta. E solta ele aqui. Aguarda ele carregar. Agora é só clicar em importar. E vocês já vão ter o banco de dados importado aqui para dentro do lado. Eu vou clicar aqui em importar. Pronto. 24 questões importadas. Aqui ele te mostra quais as questões que foram importadas. Você continua. Depois de clicar no botão continuar, leva um certo tempo. Dependendo de quantas questões você tem, esse tempo é maior ou menor. Mas em média demora cerca de um minuto para carregar as questões. E agora vocês podem ver. Antes eu tinha 14 questões no meu banco de questões. Ele vai ser redirecionado para esta janela. Mas nós podemos aqui voltar para a tela principal. Clicando na disciplina. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui em questões. Clicar em questões. Anteriormente eu tinha 14 questões gravadas aqui. Agora se a gente clicar aqui. Eu tenho 20 questões aqui. E 28 questões aqui. Porque elas duplicaram as questões. No caso. Quem não tem um banco de questões. Está em branco. Vai simplesmente aparecer as categorias aqui. As questões aqui. E aqui embaixo. Como vocês podem ver. Todas as questões estão duplicadas agora. Porque eu estou usando a mesma disciplina. Para importar e para exportar. No caso de vocês. Isso não deve acontecer. Está bom? E pronto. Dessa forma você tem um banco de questões. É dessa forma que você importa e exporta um banco de questões. Dessa forma você tem 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 um banco de questões.